Galerinha, sejam bem-vindos ao ZerFamily que o Goku e a Sakura vão me adotar E olha o Arceus, ele tá verde de raiva porque vocês não deixaram o like e não se inscreveram no canal, né Arceus? É verdade, eu posso ficar vermelho de raiva, hein? Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, calma Arceus, belezinha? Porque eu tenho certeza que ele vai ficar mal, galerinha Tem gente que não tá deixando o like, tem gente que não tá deixando o like Vai, deixa o like, por favor, por favor, por favor Deixa o like agora Eu acho que eles deixaram o like, hein? Se você tá de boa agora Ah, eu tô de boa, se eu tô indo embora Então se inscreve no canal, ativa o sininho e também comenta aqui embaixo alguma coisinha, belezinha? E você, Saga, tem alguma coisa pra falar? Tem, não Tem, não Ah, tá bom Fica com o vídeo Abandonar pokémon Pikachu Comida Ei Abandonar pokémon Você sabe onde está? Não Ai, ai, ai Que lugar é esse? Pera, por isso que acordaram? Porque você é o único ser que está aqui perto e que consegue falar com a gente, o resto só fala nomes estranhos É verdade Vocês estão num... um ginásio pokémon Ginásio pokémon? É, aqui é um ginásio pokémon Deixa eu ver Pera, você não... vocês não tomam dano, não? Não, eu não Oh, yes Ah, não Ah, ah Quem é esse? Eu sou o Miau Por que você não falou comigo antes? Você não perguntou? Eu falei, você ficou falando Miau Vou achar o Jesse James, falou Pera, você sabe voar? Sei Quem não sabe? Eu não sei Eu também não sei Você não sabe voar Pera, o que aconteceu? Arceus Eu estou com raiva Você está até verde De raiva O verde de raiva O que aconteceu, Arceus? Já é a oitocentava Não, pera Número oitocentos mil e quinhentos Que você faz Essas coisas nesse universo Mas eu não fiz nada Não, né? Não, não fiz nada Você fez e você vai pagar De novo, não Vai, sabe o que você fez? O que eu fiz? Eu tive que apagar a sua memória Por que? Você pediu para o Daishinkan te dar poderes Para ter os melhores pokémons E eu consegui? Conseguiu Ai, quem é o Daishinkan? Ah, é do universo desse laranjinha aí O laranjinha, quem é o Daishinkan? Você pediu ajuda para o Daishinkan Pedi? Eu não sou o laranjinha, eu sou o Goku Ah, oi Oi, eu sou o Goku Tá, e essa mulher aqui, é quem? Ah, é a Sakura Ah, é a Sakura E por que ela está aqui? Porque ninguém liga para mim, hein? É que você é a Sakura E por que ela está aqui? Ah, bom É por que ela está aí, né? A Sakura, né? Não, mentira Ela está no teu castigo também Ah, então vocês já se conhecem Vocês dois Eu, é Porque, tipo, imaginei Porque é a Sakura, sabe? E qual que vai ser meu castigo, Arceus? Você será adotado por ele, tchau Ah, então quer dizer que vocês são meus pais agora Não, 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 não Já chegou o Gohan, já chegou o Goten Não, mas eu gosto muito do Goten e do Gohan Quem é Goten e o Gohan? Não, nada não Deu? Pera, isso quer dizer que não É verdade Eu Não, eu não vou fazer parte dessa história Vou embora Mas Não, Goku Mas se você não fizer Alguém pior vai se fazer O que vai acontecer? Eu vou ser destruído Você será destruído? Sim, olha a cara desse iPom Eu te protejo Ah Que isso? Você ficou É o Goku velhinho Não é velhinho Quer ver? Tenta aí me bater Mas eu não sei lutar Ah, mas é pra você tentar me acertar Já sei Já que você é um ninja Posso tentar Não Você é a Sakura O meu Greninja vai te acertar Vai Falhou Já falei, estou com o ensino superior O que é o ensino superior? Não é ensino superior Quer dizer que eu posso ficar muito rápido, sabia? Ah, você fica muito rápido Uhum O Laranjinha Uhum Ah, como você fez isso? Eu também quero o ensino superior Caraca, você ficou rápido mesmo, hein? Verdade, não está vendo? Você também ficou A Sakura está se acompanhando como? Porque ela é uma ninja Ah, o meu Greninja também é um ninja Eu consigo sentir a mente das pessoas Eu consigo ler as mentes delas Ah, o que eu estou pensando? Você? Uhum Como não sabe o que eu estou pensando nos patinhos? Não sabia que vocês pensavam em patinhos Hum Arceus Oi Eu quero ficar poderoso que nem eles Daqui a pouco eu vou ficar vermelho de raiva Eu quero ficar poderoso que nem eles Ah, você quer? É, eu quero poder fazer a minha fusão com o meu Greninja A hora que eu quiser Ah, então vai fazer o Goku também ficar com fusão, hein? Com qual? Vou fazer ele fundir com nós pés Não, quem que é esse nós pés? É um pokémon muito legal Ele é muito poderoso, Goku É, e você vai ficar com uma tremenda força Sério? Eu também Não, você não, Sakura Nossa Tá bom Então eu vou virar o Ash E agora Você virará O nosso pés, Goku Ah Eu tô legal Você tá rindo Eu vou te rir Tá ridículo Eu não tô ridículo Olha a minha cara Oi, eu sou o Goku Ai, Deus Mas por que eu tô assim com o Ash Greninja? Não era assim É, agora você vai se acostumar com os seus poderes Quer ver? Mas eu era mais bonitinho Eu tinha a forma de um Greninja Parecendo um humano com a cara de um Greninja Agora você consegue comer mais rápido Uh, que legal E você pula mais alto também Uh Ai Goku, volta normal Eu? É Mas como é que volta normal? Se transforma Ah, é? É Ah Arsena, onde ele voltou ao normal? Eu vou deixar ele normal de novo Pronto Volta ao normal Eu não tava da horão? Eu tava Eu não tava muito da horão Que foi, Sakura? Eu sou importante também Eu ajudei de derrotar a Kaguya Quem é Kaguya? Kaguya? Quem é Kaguya? Ah não, vocês não sabem Olha lá atrás Tem ela lá atrás Lá Ah não Onde? Ah não Ah não, não, não Essa é a Kaguya Me aparece com ela Então eu vou derrotar com a Arceus Ah não A gente não tava me zoando de novo, né? Oi Arceus, tudo bom? Já prepara que eu já fiz outro dia pra você também Ah não, por que não? Não, não Arceus Daqui a pouco eu vou colocar o quê? Deixa eu ver Yu-Gi-Oh com K Ih, Tigo Tudo bem Beleza Já os dias marcados pra você Não, 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 não Você vai ganhar, né Arceus? Vou Nossa, e vou Você jura que ganhou? Eu que também ganhei na Kaguya Pera, quem é Kaguya? A gente já esqueceu quem é Kaguya Nossa, vocês não se importam, né? Você ainda não arca os poderes? Eu acho que sim Deixa eu ver, pula Ihuuu Ihuuu Você não pode dar com esses poderes se você não tiver de Ash e Greninja Não, 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 Arceus Claro que eu posso Eu tô conseguindo pular Eu vou tirar seus poderes Não, não, Arceus Eu vou tirar Porque isso não é normal no mundo do Pokémon Ah, por que que eu nunca posso ter meus poderes? Sabe o que eu vou fazer, então? O quê? Vou fazer o Goku virar, sei lá, um treinador Ah, eu acho isso legal O Goku daria um ótimo treinador Pokémon Não, eu não vou virar treinador nenhum Ah, por favor, Goku Vira um treinador Pokémon Por favor, só um dia, só um dia, só um dia, só um dia Por acaso você acha que eu vou virar um treinador E vou ficar com essas roupinhas de vocês assim? Uhum Eu não vou virar Não, 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 não vou não Ah, por favor Ah, eu vou fazer ele virar um treinador E você vai ser treinador de nós, peço Que roupinha é essa? Que roupa é essa? Parabéns, é um treinador Pensa lá, do bom Goku Agora a gente pode capturar vários Pokémon juntos pelo mundo É verdade, né? Oi, eu sou o Goku Imagina nós dois E eu posso também? Não Não pode Oi, eu sou o Goku No seu anime você também é assim, Sakura Ninguém liga pra você Todo mundo é assim, todo mundo é assim Até o Sasuke Quem é Sasuke? Quem é Sasuke? Então vamos, Goku Agora eu e você somos a maior dupla de treinadores Eu, você E eu Sakura Tá bom, eu quero ficar aqui Vamos lá, vamos Tchau, tchau Tchau.